Olá meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um não beijinho errado, só que só com o meu olho. É, eu vou soltear algum quilom pra beijar e as partes do corpo já estão aqui dentro. E quem vai soltear é a Belinha e eu vou chamar a nossa primeira convidada, que é uma convidada ilustre que todo mundo ama e é amigo, só que não. Vem o Penny! Ah, oi! É pra girar logo, é? É pra girar logo. Quem você não quer tirar hein Penny? O Coringa. Eu não gosto dele não. A Penny só não vai tirar o rabo de cima. Coringa não, Coringa não, Coringa não! Ainda bem que não foi o Coringa, ele vai me dar solteiro, pelo menos isso. Vai Bela solteira então, vamos ver. Calma Penny! Vai logo! Vai, entrega aí, e aí Penny... A testa! Ah! Pelo menos deve ter gosto de sorvete, né? Será? Não sei, não é tudo isso. Hum, eu só vou dar um beijinho na testa dele se ele trouxer sorvete para mim. Se não, eu não vou beijar... Mas Penny, se você não der um beijinho, você vai perder o desafio. Você quer ser uma perdedora? Não, não vou perder. Ah, tá bom. Mas ele tem que trazer sorvete para mim, porque a Coringa tem que trazer. Será que ele vai vir? Eu estou começando a achar que ele ficou com medo do seu cheiro, hein Penny? Não, 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 não. Olha aí. Ih, ele veio, ele veio. E aí você vai ter que dar um beijinho na testa dele agora, Penny. Pode ser rápido, né? É, pode. Já é, foi. É, ela se mandou. Não gostou. Eu acho que ela estava fedida. Estava fedida? Ih... E agora vamos chamar a nossa próxima convidada, que aí sim, todo mundo gosta e é muito a nossa amiga... Alequina! Oi, gente! Jogarinha! Pode tirar a roleta aqui, ó. Calma, antes de você girar... É isso que eu ia perguntar. A Alequina então não quer tirar a mulher gato? Boa sorte, Alequina. Gira a roleta e vamos ver... Ai, o pedizinho! Gente, a Alequina tem muita sorte! Sorteia aí, Bela. Vamos ver a Alequina onde você vai beijar o Coringa, hein? Na bochecha! Ai, gente, que fofo, que romântico, que casal lindo! Se vocês amam a Alequina e o Coringa, comentem aí, viu? É! E vamos lá então pra Alequina cumprir o desafio dela, que vai ser muito fácil! Ai, eu estou muito ansiosa! Cadê o pudizinho que não chega? Olha quem chegou! O pudizinho chegou! É, e eu estou muito ansioso por isso! Nossa, que demorado! Muito bom! Então a Alequina já cumpriu o desafio dela e agora vamos pro próximo, hein? Nossa, eu não, né? É você! É! Vamos lá, ver quem o Coringa vai tirar! Vamos lá! E agora é a vez de alguém bem comilão! Que com certeza todo mundo já sabe quem é! Se sabe quem é, comenta aí! Chama aí, Bela! Coringa! Fala nisso! Quando eu cumprir o desafio, eu quero comida! Tá bom, Coringa! Aqui é um desafio de roleta! De comida! Mas depois sai a comida! Já pode rodar a esquina! Espera aí! Quem é que você não quer tirar de jeito nenhum, Coringa? Quem eu não quero tirar! O Itchacoisa! A Mulher Gato! A Samara! A Ice Scream! A Penny! A Penny, principalmente! O Jockey! Eu não quero tirar nenhum desses! Só a Alequina! Ou seja, isso que eu ia falar agora! Só a Alequina! Vamos ver se você vai ter sorte, né? Então pode girar aí a roleta! Deixa eu me preparar! Pronto! Vai! Pode girar então! 1, 2, 3 e... Vai! A Alequina! O Zap! Coringa! E a velhinha já sorteou! Vamos ver aí! Onde é que você vai ter que dar um beijinho no Zap! Ai, vamos ver! Ai, eu tô nesse burro! Calma! Aqui! Ai, não! Não! Sem graça! Ai, que demora do Zap! Vai ser bem difícil fazer isso, viu? Eu só vou fazer porque senão eu não vou ganhar a comida da Bia! Até que fim, Zap! Eu espero que essa comida seja muito gostosa pra valer a pena! Calma, Zap! É quando eu quiser! Agora! Você lavou essa mão? Ferrar! Tá bom! Vamos! E agora, a próxima convidada, a última, mas não menos importante, é uma super star! E tenho certeza que vocês também conhecem porque ela é bem famosa! E quem é, Belinha? A Lady Jocker! Uau! Então pode entrar, Lady Jocker! Oi, pessoal! Eu vim aqui pra fechar com chave de ouro! E Lady Jocker, você já participou desse desafio? Uma vez! Ah, então você já conhece, né? Você tem que sortear um vilão aí pra você dar um beijinho! E quem é que você não quer tirar de jeito nenhum? De jeito nenhum! A Rapina! De jeito nenhum! A Arletina! Nem essa daqui! Nem a Samara! Nem o Zap, nem muito menos o Joker, né? É... É... Então tá bom, né? A Rapina também não! Ah, você já falou a Rapina, mas a gente já entendeu que a Rapina de jeito nenhum! Rapina de jeito nenhum! Então tá, quase ninguém! Vamos lá, ver se você vai ter sorte! Gira aí a roleta, vamos ver quem você vai tirar o Round 6! Ah, é! Até que assim, né? Já que você tá solteira, o Round 6 é um bom partido! Só não deixa a Penny saber, viu? Porque a Penny e o Round 6 já tiveram um encontro romântico! Então! Pois é! E aqui entre nós, até que tem uma quedinha por ele! Mas ninguém pode saber! É um segredo! Ai, tá bom! É um segredo! E segredos não se contam! Eu acho que ela gosta de pessoas famosas, hein? Que o Round 6 é bem famoso! Vamos ver onde é que você vai dar um beijinho nele! Na ponta do nariz! Ah! Mas assim... Eu acho que não tem nariz, hein? Porque ele usa máscara, mas... Ah! Mas aí você desenrola! É! Então tá bom, né? O Round 6! Tá bem! Como vocês viram, eu vou ter que beijar a pontinha do nariz do Round 6! Eu tô meio nervosa! Confesso! Porque eu tenho um crushzinho nele, né? Mas aposto que ele vai gostar! Porque eu sou uma estrela super famosa! E tenho certeza que ele não vai nem lavar a pontinha do nariz! Quer dizer... Se é que ele tem, né? Um nariz... Enfim! Hum! Tô nervosa! Vamos ver se ele vai vir, né Lady Joker? Pode ser que ele não apareça! Sim, sim, sim! Ele apareceu! Olha! Ele só não apareceu como já chegou abaixado pra você dar um beijinho na ponta do nariz dele! Ele é muito alto, não é verdade? Agora sim! A missão mais difícil vai ser achar o nariz! É! Round 6! Onde é que é seu nariz? Tá! Aqui! Tá! Então vamos lá! Um, dois, três e... Missão cumprida! Round 6! Você gostou do beijinho da Lady Joker? Gostou! Muito bem! Lady Joker cumpriu o desafio! E vamos aí para a próxima! Aliás, você foi a última! É! É! Você foi a última! Então vamos terminar o vídeo! Tchau! Então gente, o vídeo foi esse! Espero que vocês tenham gostado! E comenta aqui embaixo se vocês querem mais vídeos do Não Beijo Melhor Arrado só com Milones! É! E comentem qual foi o desafio pior de todos! Eu acho que foi o do Zap! O Coringa com o Zap! Veja na mão do Zap! E você, Bela? Eu também! É! Foi o pior! Se vocês concordam, comentem aí! Se não, comentem qual foi o mais engraçado! Qual foi o pior! Então é isso! Até amanhã! Às dez e meia da manhã! Porque aqui na Tana da Belinha temos o Jão! Todos os dias! Às dez e meia da manhã! Um beijo! E um coraçãozinho para vocês! Tchau! Tchau! Ei! Você! Continue assistindo o canal da Belinha! E aperte um desses dois vídeos! E não se esqueça de me seguir no Instagram! Canal da Belinha! Um beijo e um coraçãozinho para você!